Mais quatro criminosos, ei! Mais quatro criminosos foram presos, suspeitos de homicídios no litoral do estado. Agora já são seis presos, hein? Bota na grade. De acordo com a polícia, eles estavam tentando instalar uma nova facção em Barra Grande. E até o delegado Chado falou aqui, né? Dessa facção aí, proveniente aí do estado do Ceará. A reportagem com Verônica Costa, na tela do pancadão, na tela do campeão. Em um acampamento próximo à Praia da Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia, em uma área de mangue, na Praia do Itam, quatro homens foram presos durante a operação do Comando de Operações do Litoral Meio Norte, que instalou base por tempo indeterminado para combater o índice de violência no vilarejo Barra Grande. Dos quatro, dois são menores de idade de 17 anos. Um dos suspeitos, por nome Francisco da Enxaga Freitas, de Fortaleza, possui mandado de prisão em aberto. Com um grupo criminoso, armas, munições, drogas, apetrechos para o tráfico e uma espécie de bomba caseira conhecida por Coquetel Molotov. Diante de uma ação rápida, nós conseguimos prender o principal suspeito, Nego Funk, que já se encontra, inclusive, na penitenciária de Sobral. Tivemos uma operação muito bem realizada e exitosa na cidade de Chaval e conseguimos prendê-lo juntamente com outro assecla, de nome Rafael. Não conseguimos prender ainda o Fernandinho, que é outro participante dessas séries de homicídios que ocorreram na região. E continuamos com as diligências, até porque, como eu já disse, nossa base de policiamento, o Comando Litoral Meu Norte, se encontra na cidade de Cajudeira da Praia. E hoje tivemos uma ação mais exitosa, conseguimos prender quatro integrantes de uma facção dissidente, que se encontrava na região, homisiados em área de Matagal, de Mangue, certo? Se preparando para atacar uma facção rival, ou mesmo as forças de segurança pública. O que nos deixou mais ainda estarrecido foi a utilização de coquetéis Molotov. Não tínhamos visto ainda, nesses três anos de intensas operações que a gente realiza aqui na região, eles estavam realmente planejando alguma ação. Então, graças a Deus, essa ação exitosa por parte das tropas do Comando de Policiamento Litoral Meu Norte, conseguimos evitar o mal maior, certo? De tal maneira que prendemos, apreendemos também duas armas de fogo, farta munição, muita droga, muito dinheiro, como todos os senhores viram ali. Duas motocicletas com chassi adulterado, bicicletas roubadas. Ou seja, realmente estão se preparando, estavam se preparando para fazerem algum tipo de mal à sociedade. Segundo a polícia, os homens presos fazem parte de uma nova facção que tem tentado se instalar na região de Barra Grande. Participaram da operação o Comando Litoral Meio Norte, o 24º Batalhão e o 2º Batalhão da Polícia Militar em Parnaíba.